É, é, palavra motivacional, você tá liso, feio, desempregado, ainda quer arrumar a namorada, tem vergonha na tua carma, tá o cara de pau mesmo, Rausaldi Perobrai, seu liso. É, é, palavra motivacional, você tá liso, feio, desempregado, ainda quer arrumar a namorada, tem vergonha na tua carma, tá o cara de pau mesmo, Rausaldi Perobrai, seu liso. É, é, palavra motivacional, você passa o dia todinho coçando o saco, coçando o saco, falta arrancar o saco, aí quando chega de noite, corrida a mulher pra fazer sexo, é muito cara de pau. É, é, palavra motivacional, você que sai de casa, pra beber cachaça e deixar a mulherzinha sozinha em casa, cuidado, cuidado com o Ricardão, viu, ele tá só esperando você sair. É, é, o cara passa o dia todinho jogando baralho, jogando sinuco, bebendo cachaça, gastando dinheiro o dia todinho, aí quando chega de noite, falo no ouvido da mulher, mulher, eu quero coisar, vai pra lá, seu cara de pau. É, é, o cara vai pra casa da namorada, né, todo arrumado, aí convida a namorada pra ir pra um restaurante, aí na hora H, o cara é liso, vai pra tua casa liso, seu cara de pau. É, 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 é Carmelade que espinhaço pão doce, mais suado que tampa de chaleira. Mas que liseira no bolso do brasileiro. Negado? Pensa, liseira. Hehehe. O menino chega em casa da escola, né? Aí ela guarda-roupa. Tem duas brusas novas, duas calças novas. E duas cuecas novas. Aí ele grita. Mãe, mãe, o pai comprou isso tudo novo pra mim? Calma, meu menino, é belíssimo teu pai, não tinha de nascido. Foi o Ricardão. Hehehe, o cara passa a noite todo de raparigando. O dia todo de raparigando. Aí chega com a mulher. Mulher, eu quero coisar. Mulher, eu quero coisar. Ah, cara de pau. Vai coisar no meio da rua? Não com a mulher, vai coisar pra lá. Hehehe. Hehehe, o cara passa o dia todinho. Deitado numa rede. Chocando os ovos. Sem fazer nada. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer é pinto. E de noite ainda quer coisar com a mulher. É muito caro de pau, né? Hehehe. Hehehe, o cara passa a noite todinho raparigando. Gastando dinheiro. Aí chega de manhã. Pra mulher. E assim. Mulher, eu quero fazer sexo. É muito caro de pau, né? Hehehe. 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 O menino chega em casa, né? Aí vem o material escolar tudo incomprado. Aí grita bem alto. Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino. Depende do teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Pegue e vai estudar. Hehehe. O menino chega em casa, né? Aí vem o material escolar tudo incomprado. Aí grita bem alto. Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino. Depende do teu pai nem tu tinha nascido. Foi o Ricardão. Pegue e vai estudar. Hehe, eu fico admirado no véio Não levanto mais nem falso Pego do empurrão igual carro velho Aí encarra uma mulher Vai te aquietar, macho véio Vai rezar, por dias melhores Hehe Hehe, o menino chega em casa, né? Aí vê o material escolar tudo encomprado Aí grita bem alto Mãe, até que fio que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino É beleza que o pai nem tu tinha nascido Foi o Ricardão Pega e vai estudar Hehe O menino chega em casa da escola, né? Aí abre o guarda-roupa Tem duas brusas novas, duas calças novas E duas cuecas novas Aí ele grita Mãe, mãe, o pai comprou isso tudo novo pra mim? Cala a boca, menino É beleza que o pai nem tu tinha nascido Foi o Ricardão Ei, meninas Não precisa chorar, não Você não vai passar o dia dos namorados só Porque eu estou disponível Lindo Tesão E gostosão Hehe 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 Que fala Como dá chupeta Eu estou olhando Mande aqui o Zaque pra mim, viu? Atenção, meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero seus ovos A sortuda Se for sorteada Vai comer meus ovos Torrado ou cozinhado Vai perder, menina Essas promoções Eu não acredito Hehe Hehe Que fala Como dá chupeta Eu estou olhando Mande aqui o Zaque pra mim, viu? Atenção, meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero banana A sortuda Que for sorteada Vai comer banana Mais eu Aqui na minha casa Vai perder essa promoção Eu não acredito Hehe Hehe Que fala Como dá chupeta Eu estou olhando Mande aqui o Zaque pra mim, viu? Atenção, meninas Promoção valendo Bota no comentário Eu quero tomar café A sortuda Se for sorteada Vai tomar café com eu Pra você tragar a mistura Da sua casa, viu? Café tem Pode só mistura Tchau, tchau 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 Tchau